Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando para você um comentário bíblico de toda a Bíblia. Nós estamos agora no 17º livro na Orde Canônica do Antigo Testamento, que é o livro de Esther, e o 12º livro dos livros históricos. A nossa Bíblia está dividida em assuntos, primeiro Pentateuco, depois livros históricos, que são 12, que vai de Josué a Esther, que marca mil anos da história do povo de Israel, desde a conquista da terra, o período dos juízes, a monarquia, o cativeiro e agora o retorno do cativeiro. Enquanto que Esdras e Nemias focalizam na reedificação da cidade de Jerusalém e estabelecendo assim a cidade para a vinda do Messias, o livro de Esther focaliza de como Deus livra os judeus no cativeiro persa, contra o perigoso Amã, que queria a destruição do povo de Deus. Então nós vamos ver essa história maravilhosa. O livro de Esther tem uma qualidade única, não aparece o nome de Deus, mas nós vemos a ação divina desse livro, não é? Apesar de o nome de Deus não aparecer, não aparecer nenhuma oração a Deus, mas ele tem uma ação divina. Não existe também nenhuma cotação no Novo Testamento ao livro de Esther, mas existem algumas alusões, por exemplo, o banquete que Açoeiro dá, é uma alusão do banquete do Messias, não é? Ou das bodas do cordeiro. Há algumas coisas interessantes, a tipologia, no livro de Esther, o fato de Açoeiro rejeitar a rainha Bastia e contrair um novo matrimônio, não é? Mostra também, de acordo com o livro de Oséias, que Deus também estava pronto para rejeitar Israel por causa das infidelidades de Israel e começar uma nova contrair núpcias com uma nova esposa, que seria a igreja para Jesus, não é? A tipologia também, Esther, é adotada por Mardoqueu, não é? Nós também somos adotados na família Deus. Então, há várias tipologias nesse livro. É um livro curto, tem 10 capítulos, 167 versos, mas faz parte do Megló, que é lido nas festas judaicas, principalmente na festa do Purim, que explica a origem dessa festa. Vamos lá, começando, então, o livro de Esther, primeiro capítulo, diz assim, sucedeu nos dias de Açoeiro. Açoeiro é o rei persa, que é conhecido como Xersers I. Xersers I é o seu nome verdadeiro. Então, por que está Açoeiro? Porque Açoeiro é o nome hebraico que se deram a ele. Sucedeu nos dias de Açoeiro, esse é aquele Açoeiro que reinou desde a Índia até a Etiópia. O reinado de Açoeiro começa em 485 a.C., após a morte de Dario, e aí ele vai reinar até 465, quando, então, Artaxessers vai assumir o reinado. A Artaxessers é o rei da época de Esdras e Nemias. Assim, a história de Esther é anterior. E quem sabe o benefício que Nemias e Esdras gozam é devido à influência dessa rainha judia que se torna a mulher mais poderosa da Pérsia, junto com o seu primo Mardoqueu, que vai se tornar primeiro-ministro. Então, o capítulo 1 nos mostra a introdução de o que aconteceu da rejeição da rainha Vasti. Sucedeu nos dias de Açoeiro, esse é aquele Açoeiro que reinou desde a Índia até a Etiópia. É bastante reinado, um grande império. Era o império dos persas. Sobre 127 províncias. 127 províncias ele reinou. Naqueles dias, assentando-se o rei Açoeiro sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Susã. Então, Açoeiro vai se assentar no trono da fortaleza, que está na fortaleza, e no terceiro ano do seu reinado fez um convite. Era o terceiro ano. Então, ele começou a reinar em 485. No terceiro ano do seu reinado, corresponde, então, ao ano 482 a.C. É nesse ano que ele, então, vai rejeitar a rainha. Sucedeu ao terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e servos, o poder da Pérsia, em média, e aos maiores senhores da província que estavam perante ele. Ele fez convite para mostrar sua riqueza, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Aquilo era uma honra para ele, esse banquete das províncias que estavam sobre ele, para mostrar essa grandeza, esplendor, e por muitos dias a saber, 180 dias. 180 dias é bastante tempo, é meio ano, corresponde a metade de um ano. Não quer dizer que o banquete, a festa, era todos os dias, mas por esse período de 180 dias, havia, então, essa abertura para que os chefes das províncias viessem ver a sua riqueza, a sua grandeza, a glória do seu reino persa. E, acabando aqueles dias, fez o rei, depois desses 180 dias, ainda fez o rei um convite a todo o povo que se achou ainda na Fortaleza de Suzão, desde o maior até o menor, por sete dias, além dos 180 dias que já estavam, aquelas festividades, quem sabe, essa última festa ainda de sete dias era para encerrar toda aquela grandeza dele por sete dias no pátio do jardim do Palácio Real. Tinha tanta gente que nem era a festa lá dentro do palácio. Era feito no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde, azul, celeste, pendentes de cordões, de linho de fino e púlpura, e argolas de prata. Aqui menciona as tapeçarias dos persas. Até hoje se fala em tapetes persas, não é? Mencionando a grandeza desses tapetes. Eram de pano branco, verde, azul, celeste, pendentes de cordões, linho fino e púrpura, e argolas de prata, e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata. Imagine a grandeza, as camas que formavam os leitos, onde dormia era de ouro e de prata, e sobre um pavimento de pórfiro e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. Que grandeza de palácio dos persas, não é? A Nova Jerusalém também terá essa grandeza, mármore e pedras preciosas. Então, aqui, a outra alusão, no livro do Apocalipse, acerca da cidade da Nova Jerusalém, e dava-se de beber em vasos de ouro, não era vaso de barro que se usava, ele dava de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. Então, aqui, apesar dessa descrição, sempre nós encontramos um sentido espiritual nas escrituras, não é? Eu gosto aqui do verso 7, e dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros. Olhando isso no sentido espiritual, na casa de Deus há vasos, e os vasos são diferentes uns dos outros. Paulo também faz essa alusão, no capítulo 9 de Romanos, numa casa há muitos vasos, nem todos são iguais, um é para honra, outro para desonra, não é? Há vasos de ouro, de prata, é uma alusão ao livro de Esther. Dava-se de beber em vasos de ouro, os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei, não é? Abundância de vinho. Também em João capítulo 2, Jesus também fez abundância de vinho. E o beber era por lei, não é? Feito sem que ninguém forçasse a outro. Então, não era forçado beber, mas era por lei, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente. Todos tinham que beber, pelo menos, alguma coisa, principalmente do vinho, para provar. Mas não era forçado a coisa, nada deve ser forçado, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizeram conforme a vontade de cada um. também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Açoeiro. Então, a rainha estava lá no seu banquete. Ela fez para as mulheres, ele fez para os homens, não é? Então, parece que paralelamente ao banquete de Açoeiro, sua esposa também fazia um banquete para as mulheres da casa real. E ao sétimo dia, eram sete dias já celebrando, estando já o coração do rei, alegre do vinho. Essa expressão, o coração alegre do vinho, é para dizer que o rei já estava embriagado, mas é uma forma mais delicada de falar, não é? Estando já o coração alegre do vinho. O rei estava, na verdade, embriagado. Mandou a Neumã de Bista, Arbona, ele vai mandar, né, os seus mensageiros, dos servos que o serviam, ele vai mandar, mandou, olha só no verso 10, mandou a Neumã de Bista e Arbona, a Bígita, Abita, Zetar e Carcás, sete eunucos, ele vai mandar, sete eunucos, fazer o quê? Que serviam na presença do rei, que introduzisse na presença do rei, a rainha Vasti. Ele mandou os sete eunucos ir buscar a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Alguns comentaristas sugerem que, ao mandar chamar a rainha, ele mandou que ela viesse apenas com a coroa, sem vestes, na verdade, para que ele pudesse mostrar a beleza da rainha, o corpo da rainha. É o que alguns comentaristas atentam pelo fato de Esther não querer vir, não é? Ou a rainha Vasti não querer vir, nós estamos falando de Vasti, a rainha, para que ela viesse com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Alguns acreditam que aqui, como o rei já estava embriagado, alegre, o coração com o vinho, a sua intenção era expor a sua rainha, para que todos vissem a beleza dela. Outros acham que Vasti vai se recusar a vir porque ela estava ocupada no seu banquete e, para ela, abandonar lá as mulheres seria uma afronta às suas convidadas. Então, esses são os comentaristas, porque o verso 12 vai dizer que a rainha Vasti recusa-se a vir, não é? Porém, a rainha Vasti recusou a vir, conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira, não é? Ela, ao recusar a vir, seja ele para expô-la, como alguns intérpretes acreditam, a razão da recusa, outros acreditam que ela recusou a vir porque ela estava ocupada no seu banquete, não é? seja como for, o ato de ela recusar na presença dos convidados a vir a presença do rei mostrava que ela desobedeceu a ordem do rei, não é? E que o rei não conseguia mandar nem na sua própria casa, nem na sua própria esposa, quanto mais nas 127 províncias. Por isso, o rei se enfureceu e ardeu nele a sua ira a recusa da vinda da rainha. Então, perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, interessante, aos sábios que entendiam dos tempos, parece que esses homens eram, consultavam as estrelas para poder saber os tempos, as estações, não é? Então, isso nós temos também em Mateus, logo no primeiro, no segundo capítulo, que tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, vieram os magos do Oriente, esses magos parece que vieram da Pérsia, reis magos da Pérsia, não é? Porque eles consultavam aqui os tempos, porque assim tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Então, eles sabiam, tem a lei e o direito, era como eles consultavam. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena, Mecumã. Ele tinha sete príncipes persas. Note que o rei tinha sete eunucos que servia a ele, mas além disso, ele tinha esses sete príncipes dos persas e dos medos que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino. Eram os conselheiros do reino. E que, segundo a lei, eles também conheciam a lei, se devia fazer a rainha Vasti por não haver cumprido o mandato do rei Açoeiro pela mão dos eunucos. Então, logo depois dessa ira, o rei decidiu fazer uma consulta com seus sábios conselheiros. então disse Memucã, Memucã é o último dos sete, na presença do rei e dos príncipes. Não somente pecou contra o rei e a rainha, interessante usar aqui a palavra pecou, o fato de a rainha desobedecer a ordem do rei, ela havia pecado contra o rei. Não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Açoeiro. Quer dizer, ao não obedecer, ao recusar, ela pecou contra o rei e Nemucã, que é um dos sete conselheiros, ainda disse que ela pecou contra todo o reinado dele, todas as províncias. Por que ele vai dizer isso? Verso 7 diz, Porque a notícia desse feito da rainha sairá a todas as mulheres de modo que desprezarão os seus maridos. A rainha sendo exemplo, ao dar essa notícia do que ela fez, as outras mulheres também iam se achar no direito de não mais ouvirem seus maridos ou respeitá-los. Nós estamos falando aqui numa cultura onde a mulher tinha que demonstrar uma submissão ao esposo quase que total. O total, né? E aos seus olhos quando se disseram. Veja bem, quando a notícia se espalhasse, porque todo mundo sabia, ou queria saber o que acontecia na corte persa, e mandou o rei Açoeiro que introduzisse a presença da rainha Vasti, porém, ela não veio. Ia ser apenas isso que as pessoas iam dizer, o rei mandou vir, a rainha não veio. E nesse mesmo dia, as princesas da persa e da média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá a Saz desprezo e indignação. Então, o exemplo que Vasti deu não foi bom, nem para o rei, nem para o reino, nem para as mulheres, nem para as famílias. E se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, escreva na lei dos persas e dos medos e não se revogue o fato de a lei não ser revogada. Nós vamos ver que isso aconteceu na época também do rei Dario, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, porque o edito do rei não podia se revogar. E que Vasti não entre mais na presença do rei Açoeiro e o rei dê o reino dela à sua companheira que seja melhor do que ela. Então, o reino de Vasti seria tomado e dado a um outro melhor. Jesus usou isso na parábola da vinha quando Jesus diz quando viesse o senhor da vinha o que faria aqueles vinhateiros que não quiseram dar os frutos eles tiraram o reino e dará a um outro povo mais digno. Essa expressão exatamente aqui foi usada por Jesus numa de suas parábolas trabalhadores da vinha. Então, continuando, capítulo 1, ouvindo-se o mandato que o rei decretar em todo o seu reino porque é grande, todas as mulheres darão honra aos seus maridos. Darão honra obedecendo desde a maior até a menor. Então, o rei deveria fazer um decreto, dar exemplo e impedir a rainha de tirar o reinado dela a outro. E pareceu bem as palavras aos olhos do rei e dos príncipes e fez o rei conforme a palavra de meu Mucã. Então, o rei ouviu, pareceu bem a palavra diante dele e dos demais príncipes então enviou carta a todas as províncias do rei e cada província segundo a sua escritura e cada povo segundo a sua língua que cada homem fosse senhor em sua casa fosse senhor em sua casa e que isso se publicasse em todos os povos conforme a língua de cada um. Interessante o decreto do rei mas aqui há lições espirituais tremendas. O homem é o cabeça da casa Paulo já dizia isso que o homem fosse senhor da sua casa então isso é importante esse respeito ao marido a Bíblia atribui isso ao marido e ensina a submissão da mulher ao esposo submissão essa não cega mas uma submissão de respeito de reverenciar o marido não quer dizer que o marido tudo que disser a mulher tem que dizer amém os dois devem conversar mas com respeito e a esposa sempre mostrar a intenção de respeitar eu costumo dizer que apesar de o homem ser o cabeça a mulher é o pescoço pescoço se tiver jeito vira cabeça para onde quer mas quando dá uns torcicolos que o pescoço quer ir para um lado e a cabeça para o outro e aí é quando dá os torcicolos muito bem que todo homem fosse senhor de sua casa em todos os povos conforme a língua de cada um o livro de Esther também no capítulo 1 verso 22 e os versos que antecedem pode servir também para encontro de casais trazendo essa lição tão bonita para casais também vamos para o capítulo 2 o que aconteceu então capítulo 1 o banquete do rei a recusa da rainha logo do verso 12 a recusa da rainha e o restante do capítulo trata como o rei vai agir devido a essa recusa da rainha não é se fosse nos dias de hoje não acontecia nada era o açoeiro que tinha que ir no banquete lá ainda da mas naqueles dias o rei estabeleceu isso e a rainha então vai ser rejeitada pelo rei ou repudiada muito bem passadas essas coisas né depois que passou o tempo o rei fez tal passam os meses e apaziguando-se já o furor do rei o tempo foi passando a ira do rei foi diminuindo açoeiro lembrou-se de vastir e do que fizera lembra que a mulher era formosa ele acabou largando uma mulher formosa ouvindo um dos seus conselheiros e de tudo que tinha decretado a seu respeito então disseram os jovens do rei que lhe servia busque-se para o rei moças virgens formosas à vista o rei estava parece que saudoso da formosura da rainha mas sendo o rei ele podia ter facilmente um harem então os seus jovens vão lhe dizer busque o rei moças virgens formosas à vista né diz que a melhor forma de apagar um amor é encontrar um outro amor então certamente o coração do rei açoeiro ainda tinha um sentimento por vastir ele ficou irado mas aí o que ele vai fazer vai ter que achar outro amor para não violar o seu próprio decreto né e ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino que reúna todas as moças virgens formosas à vista olha a palavra que formosa lembra a rainha a formosura da rainha no verso 11 então era uma ideia de substituir a formosura de vastir para a formosura de outra jovem no livro de cantares diz quem é esta que vem toda formosa não é quando nós estudarmos cantares livro poético vamos falar da formosura da sulamita não é então quem é esta que vem toda formosa então a formosura de vastir ela recusou agora vão tentar substituir por uma jovem formosa à vista na fortaleza de susã na casa das mulheres debaixo da mão de egai enuco do rei que era o guarda das mulheres e dele se os seus enfeites não é então esse enuco ele iria tomar conta ele que tomava conta do harém e que lhe desse enfeite e a moça verso 4 e a moça que parecer bem aos olhos do rei reine em lugar de vastir já que o rei gosta de uma mulher formosa não é que essa moça reine e isso parecer bem aos olhos do rei e assim o fez o rei tinha bons conselheiros e ele ouvia seus conselheiros não é diz que no livro de provérbios que na multidão de conselhos a sabedoria e o rei então ouvia os seus conselheiros verso 5 havia então um homem judeu na fortaleza de susano a menção dos judeus mostra que não era só um havia mais judeus mas esse judeu em particular havia um homem então judeu na fortaleza de susano cujo nome era mardoqueu deixa eu falar um pouco de mardoqueu a palavra mardoqueu nas nossas bíblias aparece na almeida revista corrigida com mardoqueu mas na nova almeida atualizada o nome que aparece é mordecai parece que algumas traduções faz uma transliteração do nome mordecai do nome hebraico mordecai aqui é mardoqueu a nossa tradução chama de ele de mardoqueu tá bem então ela faz essa tradução aí do nome mardoqueu filho de jair filho de simei filho de quis homem beijamita ele era mardoqueu ele era da tribo de beijamim que fora transportado de jerusalém com os cativos ele veio de jerusalém junto com os cativos e que fora levado com geconias rei de judá no qual transportou Nabucodonosor rei da babilônia então esse mardoqueu ele veio naquela segunda leva ele foi transportado no ano 597 antes de cristo então esse mardoqueu que foi transportado nessa época ele veio talvez pequeno e mostra que mardoqueu já era um ancião na verdade porque ele foi transportado junto com aquela primeira leva que veio com geconias rei de judá este criara Radassa Radassa o nome dela significa uma murta que é Esther Esther quer dizer estrela na linguagem persa que é Esther filha do seu tio então mardoqueu vai criar a filha do seu tio é sua prima porque não tinha pai nem mãe ele é muito mais velho e era moça bela de aparência e formosa à vista enquanto Esther era uma moça nova formosa à vista que os pais haviam falecido não é não dá o detalhe da morte do pai e da mãe de Esther mas ele sendo um ancião mardoqueu bem mais velho decide cuidar dela era formosa a moça de aparência formosa formosa à vista e morrendo seu pai e sua mãe mardoqueu tomara por sua filha ele adotou como uma filha sucedeu pois que divulgando o mandato do rei a sua lei e ajudando-se muitas moças na fortaleza de Susan debaixo da mão de Regai também levaram Esther a casa do rei deixada da mão de Regai guarda das mulheres como a moça era formosa ela foi levada verso 9 e a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele então o eunuco também avaliava a formosura e como ela achou graça perante ele pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites os seus alimentos como também lhe dar sete moças de respeito da casa do rei e fez passar com as suas moças o melhor lugar da casa das mulheres Esther porém não declarou o seu povo Esther não disse que ela era judia e ela tinha nascido como ela era jovem ela nasceu na verdade na cor de persa então ela não declarou a sua seu povo a sua parentela porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse Mardoqueu sabia que havia uma certa perseguição aos judeus e ele falou não precisa declarar apenas vá lá e pronto e passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres Mardoqueu parece que tinha acesso ao palácio e ele passeava adiante para se informar de como Esther passava e o que lhe sucederia então ele como pai dela assim pai que adotou tinha o cuidado de passar ver como ela estava e o que lhe sucederia se o rei aí acabar escolhendo de fato né e chegando já a vez de cada moça para vir ao rei açoeiro depois que fora feita cada uma segundo a lei das mulheres por doze meses então note que as moças foram preparadas por doze meses para ir à presença do rei então Esther vai ficar ali vai passar um ano nesse capítulo dois desde a ida de Esther para o palácio né então nós estamos aqui vendo que foi terceiro ano que aconteceu a recusa da rainha mas aí não é que o rei casou imediatamente passou um tempo passou meses depois do seu juízo contra a rainha não é o rei começou aquelas saudades aí escolhe moças e ainda vai levar um ano depois disso então o rei praticamente ficou aí sem avastia uns dois ou três anos até que a nova rainha fosse escolhida né e olha só aqui o verso doze nos dá detalhe do costume dos persas e chegando já fez cada moça para vir ao rei açueiro depois que fora feito cada um segundo a lei das mulheres por doze meses porque assim se cumpria os dias e suas purificações seis meses com óleo de mirra e seis meses com especiaria e com as coisas para purificação das mulheres então elas eram muito bem tratadas com banhos de óleos de mirra e depois especiarias talvez pro corpo ficar todo perfumado agradável para vir a presença do rei dessa maneira pois entrava a moça ao rei e tudo quanto ele desejava se lhe dava ela desejava se lhe dava para ir da casa das mulheres a casa do rei mas então as moças tinham até turno para ir Esther era uma delas não era única não é e a tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres debaixo da mão de Sasgás e o nuco do rei que era o guarda das concubinas então era o verdadeiro arém ali não é o rei escolhia a esposa e a moça que queria vir guarda das concubinas e não tomara mais ao rei salvo se o rei desejasse e fosse chamada por nome então a moça era levada uma vez a presença do rei e voltava e depois não tornara mais ao rei caso só era chamada se o rei a desejasse chegando pois a vez de Esther chegou pois a vez de Esther coisa tremenda não é sempre chega a tua a tua vez se você souber esperar se você tiver a graça de Deus chega a tua vez e aqui é uma lição linda chegou a vez de Esther filha de Abitai e tio de Mardoqueu que tomara por sua filha para ir ao rei chegou a vez Esther para ir ao rei chega a tua vez e a minha para ir à presença do rei dos reis Senhor Jesus uma lição espiritual aqui em Esther 2.15 chegou pois a vez de Esther filha de Abitai filha de Mardoqueu que tomara por sua filha para ir ao rei coisa nenhuma pediu normalmente as moças pediam mas Esther já foi sábia não pediu nada senão que disse regaia o nuco do rei guarda das mulheres e alcançava Esther graça aos olhos de todos que havia havia uma graça na vida de Esther aqui Esther representa a igreja chegará a vez da igreja ir à presença do rei e a igreja é cheia de graça Esther também demonstra como a graça estava Esther graça aos olhos todo mundo que via a moça era de fato formosa mas tinha uma graça tinha uma luz que brilhava na vida dela assim foi levada Esther ao rei Açoeiro a casa real no décimo mês que é o mês de Tebete corresponde o décimo mês ao mês de dezembro décimo mês mês Tebete no sétimo ano do seu reinado então ele começou a reinar em 485 antes de Cristo no terceiro ano ele rejeitou quer dizer entre a rejeição de Vasti que se deu no terceiro ano até Esther e a presença do rei se deram aí ó quatro anos entre a rejeição de Vasti porque Vasti foi rejeitada no terceiro ano do reinado de Açoeiro e Esther só vai no sétimo ano do seu reinado esse sétimo aqui ano também ele é profético né sete o número completo sete anos próprio da grande tribulação será de sete anos diz que as bodas do cordeiro será de sete anos ela foi no sétimo ano do seu reinado e o rei amou a Esther a moça achou graça o rei olhou pra ela e amou mais do que todas as mulheres olha que o rei tinha um harém e não era pouco não diz qual era o tamanho do harém do rei mas o rei chegava até a moça que só ia uma vez e nunca mais voltava a presença do rei não é e o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres e ela alcançou ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens o rei vai olhar pra ela vai com essa graça benevolência mais do que todas as virgens e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Bastir a primeira vez que Esther foi a presença do rei o rei amou o rei amou ela tanto mais do que todas as mulheres e amou de tal forma que pegou a coroa que era e pertencia a Bastir e agora colocou na cabeça de Esther e a tornou a rainha ela não era agora apenas mais uma mulher do arem do rei ela agora tinha se tornada a rainha a principal mulher ele a fez rainha no lugar de Bastir então o rei fez um grande convite a todos seus príncipes e os seus servos para a festa de Esther agora a festa era de Esther não é aí vai chegar também a festa da igreja que é as bodas do cordeiro olha apesar de o livro de Esther não ser muito cotado no novo testamento ele é bem aludido e bem tipológico e deu repouso às províncias e fez presentes segundo o estado do rei todo mundo ficou sabendo que agora havia uma nova rainha que o rei finalmente conseguiu substituir a rainha Bastir quatro anos depois e reunindo-se segunda vez as virgens Mardoqueu estava presente à porta do rei lá estava Mardoqueu ele tinha acesso era um ancião ele estava presente Esther porém não declarava a sua parentela e o seu povo como Mardoqueu ordenara então o rei vai contrair Inúpsias ela nasceu na corte persa então ela não declarou não é Esther porém não declarou a sua parentela o seu povo como Mardoqueu lhe ordenara porque Esther cumprira o mandamento de Mardoqueu como quando a criara né ele guardou um segredo daquela era judia ela não precisou declarar e como Mardoqueu andava ali pela porta da casa do rei diz no verso 21 naqueles dias assentando-se Mardoqueu à porta do rei dois eunuco do rei dos da guarda da porta Bigitã e Teres Bigitá né esse Bigitá ele é mencionado no capítulo 1 versículo de número 10 Bigitá e Teres não é o Teres não é mencionado mas o Bigitá é ele é um dos eunucos do rei então dois eunuco da guarda da porta Bigitá e Teres grandemente se indignaram e procuraram por as mãos sobre o rei Açoeiro não diz a razão mas eles planejaram tirar a vida do rei e veio isso ao conhecimento de Mardoqueu Mardoqueu ficou sabendo talvez alguma serva ouviu veio ao conhecimento de Mardoqueu e ele fez saber a rainha Esther e Esther disse ao rei em nome de Mardoqueu ele avisou a rainha olha cuidado eu vi esses dois eunucos tramando contra a vida do rei Esther que ainda tinha acesso como rainha fez saber o rei e inquiriram se o negócio e se descobriu e quando se descobriu ambos foram enforcados numa forca e isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei então Mardoqueu descobriu essa conspiração formou a Esther Esther informou ao rei avisou quem foi que fez que avisou Mardoqueu e aí quando se inquiriram descobriram a verdade e aqui houve a execução a execução era numa forca não é até hoje o país que representa a persa o Irã se enforca pessoas então a sentença foi ao enforcamento desses dois foram colocados numa forca o faraó também na sua época mandava enforcar a pessoa padeiro no sonho de José foi enforcado e aqui vai acontecer a forca desses dois e o núcleo e isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei com isso nós concluímos o capítulo 1 e 2 espero que você tenha gostado desse comentário aberto um pouco a mente o coração para aprender mais da palavra de Deus que a graça de nosso senhor e salvador Jesus seja contigo o amor de Deus nosso pai quem esteve convosco mais uma vez pastor Eugênio Piacentini Deus nos abençoe grandemente amém e amém